Projeto Amazônia com Fly no Otter Boat. Você sabia que o Brasil é o país com o maior número de biomas muito distintos, muito característicos, com seus microclimas especializados, por assim dizer. A gente está falando do Cerrado, da Caatinga, dos Pampas, do Pantanal, da Mata Atlântica e sim, da poderosa, conhecida mundialmente Amazônia, Amazônia Brasileira. Essa incursão com Fly é muito especializada porque, além da observação com aspectos científicos botânicos que dão caráter de expedição para esta viagem, estaremos com Gilberto Castro, amigo de Margarete Mi, em seu Otter Boat, que é realmente especializado. Foi construído para nos trazer conforto e segurança. E por falar em ciência botânica raiz, eu tive a honra, o privilégio de ter aqui, na minha humilde florestinha, o pesquisador, taxonomista, um dos gestores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o querido Marcos Nadrus. Alô, galera, a plantóide. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Relacionado às arácias, né? Todo mundo já sabe sobre isso. Amigo do Thomas Crouch também. Uma honra. Invasão inversa. Ele aqui no meu espacinho. A gente vai ter rolê aqui. Ele vai trazer alguns assuntos relacionados à botânica. Num contexto muito providencial aí. Providente. Relacionado à viagem que eu fiz para a Amazônia também. E de entrada ele está aqui em casa. Porque ele esteve em São Paulo. Num congresso. Conta aí para a gente. Na verdade eu que tenho que agradecer esse convite. Irrecusável. Se pela primeira vez eu, num apartamento, eu entrei na Mata Atlântica, no Cerrado, na Caatinga. Porque tem tudo aqui. E é uma aula, Flávio. Assim, eu olhando isso aqui tudinho. É uma aula. Vocês vão ver que a gente vai conversar sobre as arácias aqui. É uma coisa interessante. Ele tem de tudo aqui. Muito bem cuidado. Você vê que as plantas estão lindas. São muito bem cuidadas. Dentro dos seus substratos. Dentro das suas umidades. Dentro das suas condições. Excelente. Ou seja, não é um apartamento. É uma estufa onde ele mora. Então, eu agradeço muito o convite. Era um sonho meu estar aqui. Porque a gente só vê pelos Instagrams da vida. Pelas redes sociais. Agora eu estou aqui pessoalmente. Olhando essa coleção. Muito honrado. Eu que agradeço de verdade. E você está aqui porque teve um congresso? Na verdade, eu vim participar de dois eventos simultâneos. Um ocorrendo no Jardim Botânico aqui de São Paulo. E o outro no Jardim Zoológico. No Jardim Botânico, a segunda jornada Rio-São Paulo de Botânica. Que é uma jornada que intercala São Paulo-Rio de Janeiro. Ano que vem vai ser lá no Rio de Janeiro. E o segundo congresso brasileiro de Jardim Botânico. Quando eu recebi um convite para fazer uma palestra sobre a coleção viva do Jardim Botânico. Então, nesse meio tempo aí eu consegui um tempo. Inventei um tempo para vir aqui. Porque não tinha como não inventar esse tempo. Então, eu aproveitei e dei uma fugida aqui. Foi a melhor coisa que eu pude fazer aqui em São Paulo. Foi ser apresentada essa coleção do Flávio. E, Nadruz, eu acho que um ponto interessante para a gente tentar entender de você. A história sua, né? Como é que começou, antes da gente dar o rolê propriamente aqui que vocês conhecem da invasão inversa. A história, como que você chegou a se tornar um botânico? O que te sensibilizou? Qual foi o caminhar aí disso tudo? Eu só não vou dar datas, porque vocês vão perguntar o plástico que eu fiz para ter essa carinha, tá? Então, vamos eliminar as datas aí. Mas, há muitos anos, eu entrei no Jardim Botânico bem novo. E eu comecei, eu conheci a doutora Graziella Marcial Barroso, que posteriormente foi minha orientadora no mestrado. Eu comecei, na verdade, a trabalhar com Eleu Carpassa, gênero esloânia, que é um grupo de árvores que tem alguns exemplares aqui no Brasil, e, principalmente, no Sudeste, cheguei a fazer um trabalho para fora do Rio de Janeiro. Mas, um dia, a doutora Graziella, porque a doutora Graziella, quando te pegava pelo braço e falava, você tem que fazer, você tinha que fazer. Então, ela, um dia, perguntou, por que eu não trabalho com a Arácia? Porque ela trabalhou com a Arácia. Só que a doutora Graziella era uma máquina de trabalhar. Então, ela trabalhou com a Arácia, trabalhou com a Mirtácia, trabalhou com a Asterácia. Então, ela não tinha condições de abraçar o mundo. Então, ela pegava os alunos e direcionava, convidava. E eu tive o prazer de receber esse convite, que, além do convite, eu recebi, na verdade, um convite com um pacote fechado. Veio também o orientador, que é o doutor Simon Meio. E o doutor Simon Meio, eu fui apresentado ao doutor Simon Meio pela doutora Graziella. E ele, eu fui, acho que, eu e uma galera muito restrita, como a doutora Cássia Mônica Sakuragi, a doutora Ivanilza Andrade, que está agora lá no Nordeste, foram as primeiras pessoas que o doutor Simon Meio formou. E a gente começou a ter contato com outros colegas que começaram a entrar nesse círculo. Então, assim, a doutora Graziella Marcial Barroso me deu o empurrão. E o doutor Simon Meio praticamente me formou nesse grupo maravilhoso. Então, desde a época que eu conheci o doutor Simon Meio, eu venho trabalhando com arácia, com taxonomia de arácia. E no meu doutorado, eu cheguei a fazer até um pouquinho de biogeografia. E, junto com esses meus colegas, a gente tem feito várias parcerias e encontrando pessoas como você, amante, que fazem uma propaganda muito positiva do grupo. Entusiastas botânicos. Exatamente. Então, esse foi o meu caminho até aqui. E eu agora, como obrigação, acho que nada mais do que obrigação, formando pessoas também em arácia. Acho interessante, porque são gerações diferentes, com formações diferentes, e a gente, de certa forma, vai dando perenidade a essa rede de interesse e tudo mais, enfatizando supostamente as arácias. Existem outras famílias super interessantes também de sub-bosque. Mas é um canal possível que se abriu na última metade da década recente, a partir de 2016, e vale a pena continuar de alguma maneira. Vai à moda, mas ficam as pessoas realmente envolvidas pelo assunto. Exatamente. E esse seu interesse por arácias ou por plantas remonta, assim, à sua infância? Como que era isso? Na verdade, a minha história é muito engraçada, porque eu queria ser médico, né? Ginecologista. Não deu certo, graças a Deus. Então, eu passei, não consegui fazer o primeiro vestibular para medicina, não passei, fiz para biologia. E, na verdade, eu devo a minha formação hoje a um grande amigo meu botânico, chamado Ronaldo Marquette, que um dia chegou para mim e falou, pô, você acabou de se formar, não quer fazer um estágio lá no Jardim Botânico, não. E eu fiz um estágio com a doutora Nilda Marquette, irmã de Ronaldo Marquette, que foi praticamente a minha escola em taxonomia. E aí se encantou. Aí dali conheci os grandes botânicos que estavam se formando na época, como o doutor Gustavo Martinelli, doutor Haroldo Lima, doutora Graziella Marcial Barroso, entre outros colegas que alguns se aposentaram, mas que foram à minha escola em taxonomia botânica. Sensacional. E isso foi um vício na veia, né? E esse encantamento que eu tenho com as plantas hoje me levou a fazer todo um trabalho no arboreto do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, na identificação de plantas, na divulgação daquela coleção, baseada em toda a minha formação de taxonomista. Show de bola. Graças a essas pessoas especiais que passaram na minha vida. Muito sensacional. E fico muito honrado que você esteja aqui, de verdade. É uma referência importante ter acesso a esse grupo de pesquisadores brasileiros que estão aí na ponta. Exatamente. Na ação, fazendo pesquisa em campo ainda. Oportunamente, se eu puder me juntar aí... Vai ser um prazer. Numa expedição vai ser muito interessante. Vai mostrar como é aqui a rotina. Exatamente. Todos os aspectos da vivência, como eu fiz aí no Outer Boat, né? Desde as pequenas nuances até a gente realmente encontrando espécies novas, assim. Isso vai acontecer aí, gente. E, Nadrus, vamos dar um rolezinho aqui para a gente falar um pouco sobre botânica. Já vi que eu não vou sair daqui. Porque é muita coisa para ver. Eu já dei uma leve... Agarrei o Nadrus nessa oportunidade em São Paulo. Vai valer a pena. Vamos com a gente que vocês vão gostar. É isso aí, gente. Bora para o Invasão Inversa aqui com o Marcos Nadrus. Então, Nadrus, a gente estava falando da velozia aplicata aqui. Você comentou que tem uma espécie de orquídea. É, na verdade, assim, bom, primeiramente, parabéns pelo... Isso aqui está maravilhoso, né? Isso aqui é um microecossistema que você pode encontrar de tudo. No caso aqui da velozia, tem uma amiga que fez doutorado com uma espécie de orquídea, se eu não me engano, pseudolélia, que ela ocorre basicamente ou exclusivamente no caule dessas velozes. Tanto que a folha, ela lembra muito a folha de velozes. Então, se você não tiver um olho treinado, você certamente passa despercebido. Então, é uma orquídea bem interessante porque ela vive, convive com essa velozia e pelo fato de ela ser muito parecida, provavelmente até para a proteção de predadores. Porém, quando floresce, é uma questão de você passar e ver aquela flor de orquídea que todo mundo sabe como é que é, linda de morrer, rosa, maravilhosa. É um mimetismo mesmo. Exatamente. Durante milênios aí, a orquídea se adaptou, né? E outra coisa que eu achei bem interessante, esse é o rabo de galo aqui, que está muito bonito. As folhas verdes, eu nem sabia que você conseguiria cultivar uma planta de áreas de altitude no Rio de Janeiro. Uma planta que ocorre acima de 1.500 metros, provavelmente. Então, ela está muito bem adaptada aqui. Parabéns mesmo, a sua coleção é maravilhosa. Nascendo até uma mudinha aqui. Uma mudinha aqui embaixo, exatamente. Impressionante. Muito interessante. Quando a gente chegou em casa, o primeiro cara que o Nadro já observou foi esse Thalmatofilum. Ele perguntou se era o Stenolobum, comentei que era um híbrido, né? Ele falou da inflorescência vindo. É, não, e assim, é o porteiro da casa dele, né? E você já entra aqui, toma conta da porta, esse Thalmatofilum aqui, super vigoroso. A gente está vendo que as folhas, literalmente, verdes, brilhantes. Você vê que a planta está com saúde. Eu achei, porque isso aqui lembra muito, cara, de Stenolobum. Aí ele está me falando que é um híbrido, aliás, muito bonito. E um híbrido que provavelmente produz frutos, porque aqui a banana já... Aqui um restinho de pólen. Um restinho de pólen aqui. Provavelmente a inflorescência já abriu e já fechou. Então, é um material maravilhoso. Não é à toa que a gente diz que esse grupo de Thalmatofilum possui o caule arborescente. Porque, de fato, é um caule grosso, um caule grande, que lembra muito o caule de uma árvore. Mas não é árvore. Para deixar isso bem claro, né? Exato. Dá para dizer que é um caule lenhoso, né? Um quase lenhoso, exatamente. Quase lenhoso. E esse grupo é interessante, acho que não dá para observar aqui direito, mas de algumas espécies você consegue diferenciar por uns aculhos que ele tem na junção aqui do pecilo com o caule. Esse aqui, provavelmente não tem mesmo, porque a gente já tinha visto. Agora, tem uns que é tipo uma... a gente chama até de escama. São aqueles olhos? Não, são uma... É tipo um espinho, só que não é espinho. Ah, tá. Entendeu? Então, algumas são... tem mais de um centímetro de comprimento. Muito interessante. É um caráter que você consegue utilizar na divisão, na separação de algumas espécies de tomato fino. Parabéns, está muito bonito. É o porteiro aqui da casa. É, e o nadrus não é baixinho, então você tem uma referência aqui. Pelo menos 1,90m a planta vai. Pô, a gente está aqui agora na sala, né? Tendo aquele rolezinho no esquema invasão inversa. E aqui é impressionante isso aqui, eu estava conversando com ele previamente, aliás, eu queria até te perguntar, essas inflorescências que já estão em infrutecência, isso aqui é você que faz a polinização. Isso. Mas você nunca viu os insetos aqui tentando polinizar, né? Então, de vez em quando entram euglossas, que são aquelas abelhas verdinhas, né? E eu costumo afugentar atualmente, por quê? Porque eu quero escolher, eleger os híbridos, né? Se elas intervenham, eu acabo perdendo a referência. Agora, o que eu vejo mais acontecer aqui, mais do que as próprias abelhas euglossas, são as drosófilas, em períodos específicos do dia, da tarde para a noite. E em determinadas espécies, não são, normalmente, os papililaminum, que são esses aqui, atrai essencialmente as euglossas, tá? Agora, por exemplo, o eofloanum lá, ó, esse cara aí. Esse cara é um ótimo candidato, acho que está até com flor aí, tá, né? Então, ele é um ótimo candidato a atrair drosófila. E sempre da tarde para a noite, assim. E o interessante dessa espécie, que acho que eu já comentei no capítulo anterior, ele tem um caráter, assim, único, que você consegue diferenciar. Primeiro, pela forma do pecil, que é uma forma literalmente triangular, e ó... rugosa. Super rugosa. Antúrio não tem essa característica. É difícil, né? Entendi? Uma outra característica que eu estou vendo aqui, acho que isso aqui dá uma aula de taxonomia de antúrio grande, é o antúrio apeltato, esse? Esse é o peotigerum. É o peotigerum. Isso, o peotigerum. Que é um dos poucos antúrios no mundo que tem a folha apeltada, tá vendo? Ele não tem a base como essa aqui. Ele fecha aqui, ele fica preso na própria lâmina da folha. E no Brasil, nós temos, eu conheço, três ou quatro espécies. Olha lá o colmane aí, ó. É, isso aqui é o que está saindo agora, foi recentemente descoberto. Antúrio colmane já está no prelo, já vai sair na publicação. É uma planta maravilhosa. A folha chega a ficar, acho que o dobro, quase o triplo disso aqui. O pecilo também é muito alto, né? Muito alto, é uma folha maravilhosa, tem um apelo paisagístico muito grande. Muito bonito. Uma coisa muito interessante. Uma outra coisa que me chamou a atenção aqui também, é esse aqui é o superbo ou não? Então, esse aqui é um híbrido, é um híbrido do antúrio radicans, nativo. O radicans verdadeiro, não esse que a gente teve por um período na horticultura aí, entre os colecionadores com radicans, com luxurians. Que é exótico. É um cara muito prolífico. É interessante a beleza da espata, olha isso, é um coração e a borda avinosada. Muito interessante. E o interessante é que ele não tem o caule rasteiro, ele tem o caule ereto. Ele herda do radicans, essas características. Exatamente. E a folha é muito bolada. Estou conseguindo pouquíssimos frutos. Olha que interessante. Está em fase já intermediária para a final e demora. Demora. Nossa, nesse caso demora em meses, meses. Mas é uma planta muito linda. Está bonita, né? Chegou muito bem aqui, aliás, bem próximo aqui do oxigênio dela. A folha chega até úmida aqui. Exatamente. E reparem que ela tem essa questão da mudança de cor do jovem para o adulto. Olha que coisa linda. Uma das características que encantam colecionadores de antúrions, né? Exatamente. Essa transição da presença de antocianina, né? Que dá esse tom. E a gente vai observando durante a expansão da folha, essa tonalidade em cores diversas, né? Até ela expandir e ficar verdona, assim. E uma coisa interessante também que vale a pena chamar a atenção em relação ao chute, que hoje a gente está dando uma ênfase muito grande no caráter fruto, baga, né? Porque, às vezes, a pessoa olha assim de longe e ele é vermelho. Mas, se você perceber, às vezes a baga tem duas colorações. Uma coloração em cima e uma coloração na base. Ou ela é totalmente de uma cor, ou ele é translúcido, ou ele é opaco. Então, você tem uma gama de informações no fruto que está auxiliando muito os taxonomistas que trabalham com o gênero. Então, é bem interessante. Você já comentado da última vez também que, inclusive, o formato das sementes, não é? Não só o formato da semente, como a cor da semente e também como é a parte externa. Ela pode ser rugosa, ela pode ser lisa. Então, são caracteres, detalhes pequenininhos que têm ajudado muita gente, muita quem trabalha com taxonomia de antúrio, a fazer essa separação, se não de espécies. Grupos, grupos de espécies de antúrio. Então, são características, são detalhadas que são utilizadas na taxonomia do gênero antúrio. E uma outra coisa interessante que eu estava vendo aqui na sua cunhação, que também, para quem quiser trabalhar um pouco com taxonomia, com estudo de diferenciação de espécies, são os prófilos e catáfilos. Vou até mostrar aqui, no caso do futuro Antúrio Comani, reparem aqui embaixo, o catáfilo dele, ele é bem decomposto, parece até uma estopa. Tanto o catáfilo quanto o prófilo, o prófilo geralmente é maior do que o catáfilo, mas eles dois, eles se decompõem, até a coloração deles é uma cor de palha, ou seja, não só a cor, como a decomposição ou não do catáfilo, é um caráter taxonomico. Se você olhar aqui para esse grupo de espécies aqui, reparem que o catáfilo já é inteiro. Catáfilo e prófilo estão bem inteiros ali, eles não são decompostos, ou seja, é um caráter que a gente pode utilizar, um caráter vegetativo, que a gente pode utilizar na diferenciação de algumas espécies. Bom, Natúrio, mostra com mais clareza, apontando em algum caso aqui, o que é o prófilo e o que é o catáfilo. Vou mostrar aqui, olha. Deixa eu ver aqui. Esse aqui se decompôs um pouquinho. O prófilo, ele tem duas quilhas. Ah, não dá para ver aqui. O catáfilo, normalmente, é esse aqui. É o maior, é que só tem uma nervura aqui, está vendo aqui? Ele só tem uma nervurazinha aqui. Ah, tá, esse é o catáfilo. O prófilo, ele é menorzinho e ele tem duas nervuras. Deixa eu ver se você encontra algum exemplo aí. Espera aí. Está vendo aqui? Tem duas, tem uma coisa angulosa aqui e uma coisa angulosa aqui. Está vendo? Esse aqui é o prófilo. Ah, tá. E o catáfilo é esse mais clarinho. O catáfilo é o maior, geralmente o maior, ele só tem uma nervura. O prófilo, ele tem duas nervuras. E sempre menor. Mas tem o mesmo, serve para a mesma coisa, a proteção da lâmina foliar, da folha, quando ela começa a se desenvolver. O prófilo é mais externo, depois vem o catáfilo e depois a lâmina foliar. Isso, a folha. Exatamente. Legal. Isso é um padrão em todos os antúrios. Em todos os antúrios. E também, aproveitando aqui, como eu falei, uma aula de taxonomia em antúrio, repare uma coisa interessante na inflorescência. A inflorescência é o conjunto do peduncle com a espata com a inflorescência. Só que repare que nessa espécie aqui, entre a espata e a inflorescência, você tem um espaço que nós chamamos de estípide. Estípide. Só que esse estípide, ele não aparece aqui. Ele varia. Ou é muito pequenininho ou não tem. Então, é um outro caráter vegetativo que a gente utiliza na diferenciação de espécie de antúrio. É possível uma mesma espécie ter variação do tamanho de estípide? De tamanho, sim. A mesma espécie? Sim. Mas é muito pequena a variação, mas sim. Agora, na minha mesma espécie, você não encontra sem e com. Ah, tá. Porque supostamente, só para a gente entender, deixa eu ver. Esse cara aqui, com essa... Na verdade, você tem que vir aqui. Ao contrário, vira aqui. Na hora que você puxa para baixo, repara que é aqui que você vê o estípide e não aqui. Ah, tá. Isso aqui é uma decorrência da espata que forma um ângulo agudo, tá? Mas o estípide é esse aqui, ó. Tá. Então, supostamente esse cara é da mesma espécie do que, por exemplo, vamos ver. Deixa eu achar aqui. Vamos ver se alguém com inflorescência, ó. Tipo esse, ó. Exatamente. Ó, o estípide é bem mais longo aqui. Agora, olha que interessante. Quando eu falei de um ângulo que a espata faz quando junta com o pedúnculo, repara que esse ângulo é um ângulo obtuso. E esse ângulo é um ângulo agudo. Então, talvez sejam espécies diferentes? Exatamente. Esse aqui... Ah, é desse aqui? Ah, não. É desse aqui. É desse aqui. Tá certo. E aparentemente a folha é igual, né? Não, é parecida, mas não é igual. Não é igual, né? É, é. Então, você vê que só nesses dois aqui você tem um conjunto de caracteres só da inflorescência que fazem com que eles sejam diferentes. Então, aqui... A própria cor do espadice, né? Aqui bem amarelado, esverdeado, aqui bem esverdeado, escuro. É que é por causa da fase. Aí, no caso, é a fase. Porque ele já foi semelhante a esse, tá? Ah, é? Só que, então, isso, de repente, caracteriza duas espécies diferentes. Exatamente. Exatamente. Porque esse cara aqui eu sei que é o papililaminum, tá? Sim. Esse cara eu já não tenho certeza de ser. Pode ser um índice, pode ser? Não, pode ser uma outra espécie que tem aí uma variação que o pessoal tem chamado o Crote, junto com o Jay Vanini, recentemente nomeou um papililaminum novo, vamos dizer assim, chamado de Antolac. Ah, tá. E a gente tem... E são detalhes mínimos de diferença, assim. Muito interessante. Então, assim, cara, é um conjunto de caracteres reprodutivos e vegetativos que a gente utiliza para fazer essas diferenciações. É, logicamente, quando você cria um híbrido, você tem essa mistura toda que, às vezes, cria uma confusão, mas para quem criou o híbrido, não é a confusão, porque ele sabe quem ele misturou ali. O Nadrus estava manipulando aqui para mostrar esses detalhes botânicos, né? E essa frutificação, eu tinha esquecido, inclusive, que eu tinha realizado, tá? E depois eu tenho uma lista aqui para... Que eu tenho feito para organizar isso, não me perder. E está rendendo super bem aqui. Mesmo nessa amplitude térmica toda que a gente tem vivido em São Paulo. Pessoal, eu estou aqui com o Nadrus agora para a gente analisar um pouco. Ele vai falar um pouco aqui sobre o SP Alto Fluminense. Fluminense, a espécie que a gente sabe que tem a lâmina foliar de expansão pretona, tá? A florescência está aqui. Fala aí, o Nadrus. Eu peço até desculpa de não estar olhando muito para a câmera, porque há tanta coisa para ver aqui, tá? Mas, assim, vamos falar dessa planta aqui interessante. Isso aqui é uma planta que ocorre na região serrana do Rio de Janeiro. E que eu e uma aluna minha, que está trabalhando com antúrios de folha acordada para o estado do Rio, estamos considerando como uma espécie nova muito próxima de Antúrio Maximiliano. Aliás, é um complexo, faz parte do complexo Maximiliano. Mas tem um caráter que chama a atenção da gente nessa espécie, que é justamente a presença dessa denudação. Reparem que isso aqui chama-se de lobo posterior e lobo anterior. Reparem que o lobo posterior, ele não sai aqui da base, ele sai daqui de cima. Ou seja, tem esse espaço entre a base e a saída do lobo posterior. Esse espaço é composto por nervura, né? Exatamente, que é o que nós chamamos de denudação. Tem uma planta aqui que eu vou mostrar para vocês, para vocês verem a diferença. Reparem. Aliou disquiano. O lobo posterior sai direto da base. Direto da base. Ele não tem um espaço aqui e sai. Não, ele sai direto da base. Então, aqui não tem denudação e aqui tem denudação. Esse é um caráter que a gente está utilizando também para diferenciar esse grupo, juntamente com alguns outros caracteres. Por exemplo, a forma do pecilo. A gente vai acompanhar a produção, a formação de frutos para saber a coloração. Tudo que a gente explicou, a forma do fruto, a coloração do fruto, a coloração da semente, a consistência da semente, vamos ver se a gente consegue mais subsídios para corroborar a hipótese de que isso aqui é uma espécie nova. Então, é até um estudo que a gente está fazendo, né? De um dia para o outro. São várias características para a gente poder estar embasado com informações corretas e precisas para dizer que isso aqui, de fato, é uma espécie nova. E vamos tomar um banho agora. Um abraço. Então, gente, outra coisa interessante aqui são esses antúrions de folha composta. Folíolos, não é? É, são folíolos. A folha, por si só, é composta formada por folíolos e peciólulos. Como? São peciólulos. Peciólulos. É, o diminutivo de peciulo, que é esse aqui. Ah, tá. Então, são peciolos e folíolos. Então, cada parte dessa é um folíolo e um peciolo que sustenta o folíolo. Tá. E é interessante porque é um grupo muito... Não tem muitas espécies no Brasil. E aqui no sudeste, a gente tem o antúrion crout, que é essa planta aqui. O antúrion pentafilo. E uma espécie nova que a gente está descrevendo lá da Bahia, que não é sudeste, mas é uma espécie nova bem interessante. Então, por exemplo, vamos falar um pouco do crout e do pentafilo, que são espécies muito próximas. Que tem mais ou menos até o mesmo número de folíos. Nesse caso aqui, nós temos 4, 7. Pentafilo é a mesma coisa, de 5 a 10. Então, tem uma variação no número de folíos. Porém, o que chama atenção... Reparem a inflorescência ali embaixo. Ela tem o pedúnculo dela. Reparem que é maior do que a espadice e a espata. Deve ser, basicamente, o pedúnculo deve ter o dobro do tamanho da espadice. Diferentemente de antúrion pentafilo, onde o tamanho do pedúnculo geralmente é menor do que o comprimento da espadice. Essa é a grande diferenciação dessas duas espécies. Antúrion crout, por exemplo, é uma planta aqui de São Paulo. Ela não ocorre no Rio de Janeiro. Porém, antúrion pentafilo ocorre tanto no Rio quanto em São Paulo. Mas a diferenciação é basicamente essa. E essa nova espécie ocorre aonde? Essa nova espécie é uma espécie da Bahia. Mata Atlântica da Bahia. E eu estou escrevendo com um colega meu. Já está no prelo. E assim que sair, a gente pode disponibilizar na página do Fly aí. Para fazer uma propaganda da planta. Show de bola. Eu ia perguntar mais uma coisa aqui sobre essa espécie autofeminense, Ladrus. Você falou que está coletando partes para completar esse carta. O que você já tem coletado aqui? E o que eu, de repente, posso contribuir coletando para você desse indivíduo e te enviando? Na verdade, eu tenho um indivíduo desse em cultivo. Mas a única coisa que a gente não conseguiu ver ainda assim, com precisão, para fazer medidas, imagens, fotografia, são os frutos, as bagas. Então, assim, eu peço aí um apoio, uma ajuda. Se, por acaso, o seu material frutificar, quando ele estiver em plena maturação dos frutos, se puder descrever eles, bater uma foto e, de repente, guardar um pouco em álcool 70, para a gente fazer as medidas necessárias e também tomar registro da forma, da consistência da parte externa da semente, isso vai ajudar muito para que a gente possa corroborar que isso aqui seja uma espécie nova. Show de bola. Gente, isso aqui é uma relíquia que o Flávio tem na coleção dele. Isso é uma grande homenagem que o grande amigo meu, o Rodrigo Teófilo, um araciólogo, que tem um conhecimento muito grande das araças do Espírito Santo, fez em homenagem a mim, o Antúrion marcusiano. E essa planta tem uma história muito interessante, porque quando ele estava descrevendo essa planta, e eu fui convidado para ser o revisor do trabalho dele, eu estava, no mesmo momento, descrevendo o Antúrion Teófiloano, em homenagem a ele. Então, parece coincidência ou não? É uma grande coincidência. Então, foi um presente mútuo, eu fiz uma homenagem a ele, muito merecidamente, e ele, sem saber, me homenageou. E uma coisa interessante dessa planta aqui, reparem, a gente conversou sobre os catáforos e o prófilos, olha a diferenciação desse aqui. Onde que é o catáforo aqui? Só para o pessoal entender. Ah, está aqui embaixo, ó. Vem aqui embaixo. Ah, tá. Reparem que ele é completamente inteiro, tá? E ele é bem persistente, ele não cai e nem decompõe. Isso é um caráter bem interessante de Antúrion marcusiano. E uma coisa interessante também é que eu tenho esse metrário em cultivo. E ele, o caule dele, tende a crescer, ele fica maleável. Então, você tem que botar um guia. Porque senão quebra. Porque senão quebra, exatamente. Apesar que se quebrar, você consegue botar ele na terra e ele desenvolve novamente. E a base? Não, e ele é bonito grande, né? Ele é bem bonito grande. E essa planta, ela está linda. Reparem que as folhas estão literalmente verdes, não tem uma mancha. E é uma planta muito bonita, muito utilizada. Quer dizer, que tem um apelo basalisco muito grande. Fora que vai tolerar sol pleno também. É, exatamente. E é uma planta que ocorre em áreas literalmente ensolaradas, em pedra. Então, você pode deixar ali em pleno sol que você vai ter um belo exemplar. E como eu estava falando para o Nadrus, nas minhas experiências de cultivo, um rupícola como esse, ele vai aguentar bem a alta umidade e um substrato padrão das arácias de subbosque. Contudo, invertido é bastante complicado, como inclusive mostrei no episódio anterior, dessa amplitude térmica afetando aí as plantas que realmente precisam de alta umidade constante. Exatamente. E eu estava conversando com o Flávio. As arácias, elas têm essa coisa de boa, porque elas sobrevivem bem. Então, o dia que cair uma bomba nuclear no Brasil, duas coisas que vão sobreviver, barata e arácia, principalmente de boia. Então, vocês fiquem sabendo que não vai ser por falta de uma guerra nuclear que a gente vai ter as arácias aí sobrevivendo. Aproveitando aqui, gente, estou com o Nadrus, né? Linda. A Grazela Barroso foi professora dele, o aplanato foi descrito por ela. E agora acabei de ver, são inflorescências ainda bem juvenis. São as primeiras, não? São as primeiras. Que maravilha. E está rolando aqui, ó, gente. Vale um registro, hein? O Nadrus vai registrar lá também para ele. Show de bola. Grazela Barroso, aplanatum. Galera, a gente está aqui no painel paredão, onde eu tenho essa espécie não descrita ainda de uma monstera, muito provavelmente da região amazônica. Veio de lá, a princípio, né? Lá do Amazonas. Estava explicando para o Nadrus um pouco das características de infrutescência, de floração e de florescimento aqui, que é praticamente anual, não para. E eu devo passar para ele aqui partes dessa monstera para ele continuar o estudo. É, o gênero monstera é um gênero muito interessante e ele tem o centro de dispersão dele do Norte da América do Sul para baixo. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente deve ter, acho que, duas espécies ou três no máximo. Mostraira dançone, Mostraira platemirsa, se eu não me engano. Mas a grande maioria das espécies é de lá. E, de fato, é uma planta muito interessante. Ela é robusta e ela tem muitos, muitos furos na lâmina foliar, diferentemente de Mostraira dançone, que não chega a ser tanto assim. E ele estava me falando que as folhas mais jovens, elas não têm furos, elas são inteiras. Então, caráter interessante. E aproveitando que elas estão com uma inflorescência ali, várias inflorescências, alguma até em fruto, vale a pena, de repente, coletar uns exemplares, colocar em álcool 70, preservar, para a gente fazer um trabalho de identificação. Já existe uma revisão de monstera feita, então vale a pena acessar essa bibliografia, esse trabalho, para ver se a gente consegue chegar ou, pelo menos, chegar no ponto onde você possa diferenciá-la de algumas espécies mais próximas e também corroborar a situação de espécie nova dela. Vamos ver. Então, na Drus, esse é o Anturium furcatum, o doador de pólen para as duas variedades que eu comentei, cujas sementes são bem características, geraram sementes características nas duas variações de híbrido. Essa planta aqui. Esse é o outro, é aquele grupo também de anturos de folha composta, só que reparem que o corte da lâmina, ele não chega até a base do pecilo, o ápice do pecilo, ele fica bem aqui em cima. Dá para tratar como foliolos também, essas duas? Sim, sim. Só que no caso do grupo de pentafilum, crout, você vê que o recorte é mais aqui na base, então você tem até a formação de peciolos, né? Então, é uma planta trifoliolada e que não tem o recorte até o ápice do pecilo. Muito interessante essa planta. Demora bastante tempo para inflorescer. Muito interessante. Porque tem um grupo de antúrion, quer dizer, tem uma espécie de antúrion, posso botar aqui? que é muito próximo de coreáceo, que ocorre lá no sul do estado. E tem uma diferenciação no tamanho da inflorescência, na cor do espádice. O espádice dele é lilás, com pedúnculo mais ou menos, não é um pedúnculo tão comprido assim. Então é interessante acompanhar, e depois futuramente a gente pode ver se de fato é uma planta do sul, ou se é uma planta mais aqui do sudeste. Então, gente, a gente fez a coleta aqui. A Drus vai explicar um pouquinho o que ele vai fazer com esse material aqui dessa monstera. Então, o monstera é um grupo muito interessante. E reparem que é um grupo que você tem uma bainha peciolar maior que o tamanho do comprimento do pecilo. Tipo, só para você ter uma noção de comparação, o antúrion, a bainha é infelizmente menor em relação ao pecilo. O pecilo é só isso, então. Isso aqui é a bainha. Exatamente. E aqui é uma inflorescência, ela está fechada, e reparem que ela não forma aquela constrição, então você não tem a diferenciação entre tubo e lâmina, como ocorre normalmente nos filodendros. E uma coisa interessante também é que a espada é efêmera. Ela abre, cai e fica em florescência até a formação dos frutos. Então eu estou levando esse material para tentar ver, vou tentar entrar em uma chave de identificação, utilizar algumas bibliografias que eu tenho e saber se de fato esses caracteres que tem aqui, tamanho da lâmina foliar, da bainha, do pecilo, tamanho da lâmina foliar, número de forames ou buracos aqui na lâmina foliar, características reprodutivas para saber se de fato a gente pode considerar isso como uma espécie nova de monstera. Tomara que sim, né? Ou às vezes está descrita e você me passa a ir de... Exatamente. Enfim, né? Exatamente. Porque eu tenho como SP há muito tempo. Vamos dar uma olhadinha nela. Show de bola. Estou mostrando aqui para o Nadruz agora uma das estufas verticais, mostrando os benefícios e tal. Suporta muito mais a amplitude térmica, né? Embora alguns casos tenham acontecido aqui. O interessante é que a umidade aqui dentro é muito alta. o que vem de encontro com o trabalho que eu fiz na minha tese de doutorado e que eu trabalhei com o Antúrion, né? O grupo de Urospadix e eu consegui provar que o número de espécies de Antúrion é mais numerosa no eixo Rio-São Paulo, né? Desde o sul do Brasil, desde a Mata Atlântica Sul-Brasil até a Mata Atlântica Nordeste-Brasil, a concentração de espécies é maior no eixo Rio-São Paulo e num gradiente altitudinal entre 600 e 900 metros, ou seja, numa área bastante úmida da Mata Atlântica. Então, praticamente, é uma Mata Atlântica em pé aqui. Nitidamente, você consegue ver pelas gotículas aqui no plástico, então é uma área muito úmida que tem a ver com as condições naturais dessas espécies de Antúrion. Apesar que algumas delas não ocorrem no Brasil, mas ocorrem em países de muita umidade também. Em áreas de muita umidade fora do Brasil, né? Então, o seu estudo, basicamente, respondeu a questão de Antúrion e umidade, essa conexão totalmente em situ, né? Em hábito natural. E uma coisa que me chamou a atenção aqui foi essa folha de begônia que no primeiro momento eu achei que ele estivesse cultivando uma Vitória Régia virada ao contrário, porque Vitória Régia é toda espinhosa a lâmina folhar por baixo, mas não, é uma begônia literalmente diferente, muito linda. E a begônia... Ferox. Ferox. Ela é asiática. Aí, que coisa interessante. Se não me engano, é a chinesa, pra falar a verdade. Então, é uma coleção maravilhosa, viu? Tá muito bem, elas estão muito bem aqui, de fato, no ambiente natural delas. Em 2018, a gente teve essa abertura dessa moda, né? Que foi mundial das folhagens, das aráceas, marantáceas, begoniáceas, mas principalmente as aráceas no cenário mundial. E eu acho que aproveitar essa onda de moda mundial, mas tentar manter por perto as pessoas que realmente gostam das plantas, pra além da moda. E aí, o que sobra, de certa forma sobra, é a parte de conhecimento botânico mesmo, né? A gente tem as espécies aí, boa parte a gente já tem cultivo, quem continua no rolê. E a partir daí, o quê? Como que é a vivência no bioma da Mata Atlântica, no bioma da Amazônia, supostamente Cerrado, Pampa, o Brasil é um dos países com o maior número de biomas que existe, né? É, mas tem uma coisa muito bom você ter trocado nesse assunto, porque a Mata Atlântica, na época do descobrimento do Brasil, cobria praticamente 90% do território. Os outros 10% eram ocas. Tinha os vídeos aqui. Espaços com as ocas. Que eles abriam pra, né? Exatamente, é verdade. Com toda... E cuidavam muito bem. E praia, né? Exatamente. E hoje você tem, se eu não me engano, no Rio de Janeiro sobrou acho que 18% ou 20%. Então você ainda encontra muita coisa. O trabalho do taxonomista ainda é fundamental. Hoje mesmo, eu estava conversando com um pesquisador chamado Vinícius Souza, um dos grandes taxonomistas que o Brasil tem, é da Exalc, aqui de São Paulo. ele agora está envolvido num projeto sobre IA, inteligência artificial pra identificação de plantas através de aplicativos. E eu estou fazendo esse mesmo projeto no Jardim Botânico, com uma aluna, um projeto pra identificar nossas espécies, nossos espécimes através de um aplicativo. Isso vamos fazer num projeto piloto. Porém, gente, ainda dependemos do taxonomista justamente pra embasar esses nomes que você vê nas fotos quando você coloca um aplicativo ali. Mesmo como você falou, eu acompanho bastante o trabalho do Marco Lacerda, pelo IA Jardim, e é impressionante como a cada ida que eu estou, em torno de duas vezes por ano, eu estou lá no sítio, em Xerém, e tem espécie nova de mirtácia. Só mirtácia. O Brasil, pelo menos esse é o último dado que eu soube, um dado comparativo, de muito tempo atrás, mas até então são a cada dois dias e se descobre uma espécie no Brasil. Pelo menos 180 espécies novas por ano. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E você, assim, não desmerecendo, mas, assim, o trabalho pra você identificar uma planta como uma espécie nova não é uma coisa de um dia pro outro. Tanto que eu estou te pedindo aqui sementes, frutos pra acompanhar. É um trabalho árduo, mas literalmente necessário. A taxonomia hoje é a base do conhecimento. Espero, sim, daqui a 50 anos você vai passar um código de barras numa folha dessa, mas isso vai demorar muito. Há quantos anos você descreve plantas? Só a parte de descrição, esse cata e até a publicação. Espeço nova? Desde quando? Há quantos anos? Desde que eu comecei a trabalhar com arácia, desde 92. São mais de duas décadas. 32 anos. Nem parece, né? Com certeza não. Então são desde, são 32 anos, eu já perdi a última vez que eu fiz as contas e foram 40. Agora, na sua visão, não existe nenhuma outra forma de revisão sobre o rito, eu chamo de rito, de descrição, pra facilitar e pra acelerar. Você acha que não teria como otimizar o processo? Não, tem até. Porque o rito é secular, Esse rito é secular, não é? Estou falando de 200 anos. Mas aí entram as ferramentas. Quais são as principais ferramentas? Máquina fotográfica, celular? biologia molecular. Ah, tá. Você pega, por exemplo, vamos dar um, esse aqui é um exemplo maravilhoso. Escolhe aí um. Vamos supor, uma planta de folha peotada. Tá, peotígeno aqui. O pecilo está aqui embaixo, ele não está aqui na ponta, na base, está aqui. Essas duas folhas, se você olhar bem, você pode dizer que são bem diferentes. Agora, essa folha, dessa aqui. São mais semelhantes. Será que só essa nervura clarificada é suficiente pra dizer que é diferente dessa? Então, uma dúvida. Aí você pega, vamos fazer um estudo de pólen, vamos fazer um estudo de biologia molecular, vamos fazer um estudo anatômico do pecilo. Então, são as ferramentas que você agrega ao seu conhecimento taxonômico. O teste molecular identifica a espécie, você já falou isso. Na verdade, ele melhora a discussão de um grupo. Tanto que nós temos, você já falou muito isso nas suas apresentações, com muita propriedade, o complexo maximiliane. O complexo maximiliane tem umas cinco ou seis espécies. Você olha o jeitão, você consegue separar, mas você precisa de mais alguma coisa. Tá, então o teste molecular conseguiria entender todas as plantas do grupo, mas não a espécie. Exatamente. Até então. Até então. Até então. Existe um, parece que existe agora uma técnica chamada de next generation, baseada em biologia molecular, que parece que você vai conseguir identificar separadamente, um pouco mais separadamente. O que eu acredito que é o caminho. É o caminho. Quanto mais moderna a técnica, mais fácil de você identificar. Porque provavelmente esse carinha e esse carinha a nível molecular vai ter lá, ter um caminho para se enxergar e enxergar e falar, pimba, é ele e é ele. Mas sempre com as informações da morfologia que o taxonomista dá, não só o molecular. Ou seja, todo esse rito, as partes desse rito somadas ao molecular, junta tudo, bate o modificador, aí você consegue ter. É isso aí. Sensacional. Pesquisa não se faz de um dia para o outro. Agora, tem coisas assim que você vê, por exemplo, teofiloano. Só a característica do pecilo e a característica do prófilo do castáfilo foram fortes o suficiente para eu dizer em uma semana essa planta é nova. E pela distribuição geográfica que é muito importante também. É uma planta praticamente endêmica da região serrana do Rio de Janeiro. E o curioso para nós colecionadores em relação ao teofiloano, como eu já mostrei em dois ou três episódios lá no seu estufa, no Jardim Botânico, indivíduos com caras... Literalmente diferentes. Literalmente diferentes. É um cuidado muito bem tocado nesse assunto. Então, é um cuidado que tem que ter porque às vezes você olha uma planta com a folha oblonga e outra com uma folha ovada que nem essa em locais no mesmo habitat, mas em distâncias de 50 metros. 50 metros. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Não é. 50 metros. Você tem que fazer todo um trabalho de investigativo em toda aquela área que você vai ver a gradação de forma da mesma espécie. Que é aí que você falou que diverge amistosamente do Crote. Ele prefere colocar lá, escrever separadamente e você prefere fazer toda a varredura e especiar, fazer a especiação num único documento. Exatamente. Tá igual. Bem bacana. É um trabalho muito, eu adoro fazer isso, entendeu? Então, assim, mas é necessário. Às vezes é trabalho olho, mas também o resultado é um resultado bem coerente. Eu sinto muito, assim, que eu percebo muito que é isso. Quem fica envolto e mantém a cultura de coleção independentemente das modas, é inevitável a gente olhar e estudar em algum nível os aspectos botânicos, os aspectos de horticultura, técnicas de cultivo, relação com microclima, clima e os aspectos botânicos também. É muito, é inevitável. Exatamente. É um caminho que não tem como a gente fugir. Exatamente. É minha cruz, mas é uma cruz leve. Aliás, Engelha já dizia, Antúrion é a cruz dos taxonomistas. Antúrion é a cruz... Repete essa história, por que a cruz dos taxonomistas? A cruz é uma cruz pesada, porque é difícil trabalhar com gênero. Por causa dessa quantidade, esses detalhes... De problemas, de detalhes, de coisas parecidas. A gente analisou durante o episódio essa parte aqui, como que se chama? Estipete. Ah, não, isso aqui é a junção das patas com... Essa é aguda... É, a junção das patas com o pedúnculo. Essa é aguda e essa aqui você falou de obitusa, arredondada. Isso aí já pode apontar... Dá um indício de que pode ser uma coisa diferente juntando outros caracteres. Impressionante. Realmente, é uma encruzilhada. mas muito interessante. Show de bola. Música 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 Música